Vamos falar da dengue, meus amigos. Nós estamos tentando algumas alternativas, né? Esses mosquitos aqui que você está vendo na imagem, são mosquitos estéreos. O que significa? São mosquitos que não se reproduzem. Eles vão acabar cruzando com outros mosquitos, mas não vai ter reprodução. Ou seja, entre aspas, eles vão acabar com os mosquitos que hoje existem. E tem o fumacê, que está passando por aí para destruir os outros mosquitos. Em alguns bairros eles soltam, em outros eles aplicam o fumacê. Não sei na sua casa, na minha região já passou umas três ou quatro vezes o caminhão do fumacê. Isso vai resolver? Não, isso vai ajudar. O que vai resolver é o meu trabalho e o seu trabalho de acabar com os focos criadouros do Aedes aegypti. Reportagem. A Secretaria Municipal de Saúde declarou uma verdadeira guerra contra a dengue aqui em Londrina. O objetivo é evitar que haja uma nova epidemia na cidade. Mas os casos não param de crescer. Até agora, são 1.106 casos confirmados da doença e duas mortes. O óbito mais recente ocorreu no último dia 31 de janeiro. Trata-se de uma mulher de 64 anos que tinha comorbidades. E entre as ações que a Secretaria Municipal de Saúde deve fazer para o combate contra a dengue, está a aplicação de inseticida com bombas costais em escolas municipais e UBSs da Zona Sul de Londrina. E essa escolha para iniciar a aplicação não foi feita de forma aleatória. A região sul de Londrina é onde se concentra o maior índice de infestação do mosquito. Os dados nos mostram a necessidade de intensificar ações, em especial na zona sul da cidade, para que a gente consiga frear os números nas próximas semanas. O secretário também falou sobre a aplicação do fumacê na cidade. Ele apresentou um gráfico que mostra uma queda no número de casos nos bairros onde ocorreram as ações. Um novo ciclo deve acontecer nas próximas semanas, em bairros da região sul e região oeste de Londrina. Durante o carnaval, durante o fim de semana, as nossas equipes de endemias vão estar em campo, trabalhando, trazendo novas tecnologias, trazendo novos processos de trabalho, em especial a aplicação de um veneno residual em grandes escalas, voltadas para as escolas municipais e para as unidades de saúde nesse momento. O secretário de saúde também iria se reunir com representantes da empresa que iniciou um projeto piloto com os mosquitos estéris no conjunto Mr. Thomas. Segundo ele, os resultados foram satisfatórios, com queda de mais de 80% no índice de infestação. Finalizamos o projeto piloto em relação aos mosquitos estéris. Os dados preliminares colhidos e levantados pela nossa equipe apontam uma redução de mais de 80% lá na região do Mr. Thomas. Entretanto, algumas outras situações que precisam ser ponderadas. O Mr. Thomas é um bairro praticamente isolado, não tem uma vizinhança muito próxima, então é muito fácil você fazer esse monitoramento e aí a gente precisa analisar qual seria a efetividade e mais do que isso, a sustentabilidade desse projeto para a cidade como um todo. A analista de campo da empresa explicou como o projeto funciona e disse que em dois anos é possível ter resultados visíveis em toda a cidade. No primeiro ano a gente começa a fazer a redução desse mosquito e no segundo ano a gente vai manter. Então por isso que é ideal os dois anos de projeto. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a chegada de doses de vacina contra a dengue para iniciar a vacinação na cidade. A gente está na expectativa que nas próximas semanas Londrina, que foi uma das cidades selecionadas e contempladas para receber a vacina, possa ter acesso para que a gente também se organize aqui para iniciar a vacinação. Nós não temos maiores detalhes de data definida, do número de doses que nós vamos receber, mas tão logo a gente tiver essas informações nós também vamos nos organizar e possivelmente de imediato começar a vacinação. É um monte de gente perguntando aqui, Parra não passou no meu bairro, Fuma C, eles passaram em alguns bairros da cidade. Não passaram em todos. Nesse final de semana, inclusive, teve a aplicação do Fuma C. Tem imagem para mim aí, ô Diego, para a gente poder mostrar? Aí, eles passaram, inclusive, esse Fuma C é diferente, é com bomba costal. É uma aplicação específica, não foi aqueles de... Isso se chama inseticida residual, o termo correto. Obrigado, viu Luciano? Não é aquele do caminhão aplicado, eles vão nos pontos específicos, inclusive em escolas, postos de saúde na Zona Sul, onde tem mais infestação, onde tem mais infestação. Então, eles estão passando por lá, eles estão passando por lá. O pessoal do Jardim Engapó disse que não passou. Perguntou se eu moro na Gleba. Não moro na Gleba, não, parceiro, moro na Zona Leste. Lá passou o Fuma C umas três ou quatro vezes. O Parra mora aqui próximo do Alpes, no Estádio do Café, não tem passado o carro do Fuma C. Eu disse para vocês, eles estão passando em alguns bairros da cidade. E ainda tem muitos outros bairros que vão passar. Não estão passando em todos, tá? Obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. A Sandra falou, Jardim Ideal na minha rua, o Fuma C não passou nenhuma vez. O Parra queria que passasse. O Parra, quem garante que esses mosquitos estéreis não podem sofrer uma mutação e ficar mais fortes e aumentar a situação que estamos vivendo nessa epidemia de dengue? Foram criados em laboratório, foram criados por instituições sérias. A gente acredita que sejam sérios, né? A gente acredita que vai dar certo. A Prefeitura ainda não teve um retorno por parte da empresa para medir. Eles estão experimentando como muita gente também está, né? É isso que eles estão fazendo. Obrigado pelo seu carinho, tá? Mandando mensagem aqui para mim.